É, eu tava aqui com a mãe, tava com muitos esfolos, gente. Muito! Agora eu vou sair aí, não sei em que lugar a gente vai. E... tá levando. Ah, tá levando a água. E a gente vai. E a gente vai lá, mãe. Aqui agora vai ficar tudo escuro. Porque aqui é escuro. Ah, tô filmando aqui. Vou colocar a mãe. Então, gente, a gente vai pra aqui. Mas tá movimentado. Deixa eu ver. Foca! Foca! Um grande... Não vai focar isso, não vai. Foca! Ah, isso não... Isso não vai pro carro. Tá tudo embaçado. Deve. Eu tô olhando aqui, ó. A câmera tá oficial. Né, mama? Agora sim. É sujeira na câmera. O celular, né? O celular, né? Quer dizer. Olha esse J. Não é esse J? Não é não. É uma CB, né? É uma CB, né? Eu vou lá. CB, TH, alguma coisa. Isso que nem é o segredo fez. Ó. Então, gente, a gente... O que você tá passando por aqui, ó? Tá. Porque eu só não vou filmar mais pessoas. Isso. Isso. Tem muita pessoa olhando pra mim, eu tô com vergonha. Então gente, vou pausar aqui, porque eu tô com muita vergonha, olha isso, mano. Eita, falhou. 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 Obrigado.